em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira, dois de setembro de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número trezentos e noventa e cinco do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Números do CAGED apontam que Mossoró criou mais de seiscentas novas vagas de emprego em julho. Secretaria de Saúde disponibiliza hoje oito pontos de vacinação antirrábica. Projeto Vida na Praça visita logo mais o Alto do Sumaré. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! Mossoró contabilizou em junho deste ano saldo positivo de seiscentos e trinta e oito vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados no início desta semana. Os dois setores que mais se destacaram por dois meses consecutivos, junho e julho, foram a agropecuária e serviços. Em junho, a agropecuária registrou o saldo positivo de trezentos e cinquenta e cinco novos empregos e o setor de serviços, duzentos e setenta e cinco vagas formais. Ainda considerando dados do CAGED, em janeiro de dois mil e vinte, Mossoró contabilizava apenas cinquenta e um mil e trezentos e os Mossoróenses trabalhando com carteira assinada. Após dezesseis meses, houve um crescimento de dezessete por cento, contabilizando até o mês de julho deste ano, sessenta mil e quarenta e quatro empregos formais. Durante esse período, foram abertas oito mil setecentos e quarenta e quatro vagas de trabalho com carteira assinada. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses, promove nesta sexta-feira, dia dois, mais uma ação de vacinação antirrábica em oito pontos volantes distribuídos pela cidade. A vacinação acontece das oito ao meio-dia, ou enquanto durar o estoque de doses. Os pontos escolhidos são as unidades básicas de saúde José Fernandes, na Lagoa do Mato, Francisco Marques, no Planalto, treze de maio, doutor Epitácio da Costa Carvalho, no Costa e Silva, Lucas Benjamim, no Abolição três. Também funcionam como ponto de vacinação antirrábica, a UEI Eva Maria Dantas, no Aeroporto dois, a Praça Primeiro de Maio, próximo ao Supermercado Queiroz, no Alto de São Manuel, Rua Valdemar Silva Cortês, próximo ao mercantil Ana Paula, no Alto da Pelonha, e o cruzamento das ruas Luiz Colombo e Pedro Velho, próximo ao mercantil Jales, no Santo Antônio. Eita que a operação Mossodo Olimpa avança por toda a cidade, isso é trabalho e respeito por você, tem varrição de rua, retirada de empulho e de resto de poda, capinagem, limpeza de canais e galerias e coleta de lixo, são vários bairros beneficiados, mas vamos ajudar pessoal, não joguem as coisas na rua, bote o lixo pra poda, só no dia da coleta, limpeza, também a saúde, Prefeitura de Mossoró. A população do Alto do Sumaré e adjacências terá na noite de hoje a oportunidade de participar do programa Vida na Praça, projeto da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que leva semanalmente atividades físicas aos espaços públicos de Mossoró. A partir das seis e meia da noite, professores e estagiários de educação física estarão na Praça Celso da Costa Rego, na Avenida da Abolição, no Alto do Sumaré, ministrando aula de dança e treino funcional. A iniciativa visa dar oportunidade à população dos bairros de experimentar atividades que promovam saúde e bem-estar, como destaca o secretário de esporte do município, Júnior Xavier. O Vida na Praça é um programa do plano de governo, já trabalhado, já conversado e que tem uma finalidade maior de proporcionar a população e incentivar a prática da atividade física, que a gente sabe a importância que é pra vida do ser humano. O Vida na Praça percorrerá todos os bairros e zona rural do município, sempre às quartas e sextas-feiras, das seis e meia às sete e meia da noite. Na quarta-feira passada, a caravana do projeto esteve na Praça da Pirâmide, no Alto da Conceição. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.